Olá pessoal, venho através deste tutorial explicar a todos vocês como enviar corretamente a atividade por e-mail. Muitos alunos não estão conseguindo enviar corretamente essas atividades e por isso decidimos fazer esse vídeo tutorial, tá bom? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é abrir o aplicativo Gmail no celular de vocês. Então vou abrir o meu aqui, Gmail. Ao abrir o meu Gmail, vai aparecer essa tela onde eu tenho todas as mensagens que até então chegaram para mim e eu vou clicar aqui em escrever. Ao clicar em escrever, eu tenho alguns campos a serem preenchidos. O campo de quer dizer o meu e-mail, o e-mail de vocês, não precisa vocês alterarem. Agora o campo para, você vai colocar o e-mail do professor, no caso, aí você põe o e-mail do professor, vou colocar aqui. Supondo que esse fosse o meu e-mail, ok? Então feito isso aqui, vocês podem clicar em cima e ele já organizou para enviar a atividade para este e-mail. Aqui o assunto você vai colocar. O que assunto é? Você pode colocar atividade, aí coloca o nome da disciplina, de filosofia, por exemplo, né? Filosofia, certo? E aqui, na descrição aqui, você vai dizer algumas coisas que você quiser dizer ou explicar sobre a atividade. Isso aqui é facultativo. Mas você pode colocar segue, certo? Em anexo, atividade solicitada. Só uma hipótese, tá? Só aqui um exemplo. Segue em anexo, atividade solicitada, beleza? Então, agora aqui eu vou clicar nesse clipezinho e vai aparecer essas duas possibilidades. Anexo arquivo, esse arquivo já está no seu celular. Que arquivo é esse? É a atividade que você escreveu, ou seja, uma foto que você fez da atividade do seu caderno. Seja uma atividade escrita realmente, feita no Word, está salvo em arquivo doc. Ou então você pode pegar o arquivo lá do Google Drive. Se esse arquivo estiver no Google Drive, você insere por lá. Então eu vou colocar a primeira opção, porque a atividade está no meu celular. Onde é que está arquivo? Então vai localizar aqui no meu celular a atividade que eu quero enviar. Então eu vou pegar uma foto aqui, minha. Vamos aqui entender essa foto como sendo uma atividade. Então eu vou clicar aqui, vou clicar em abrir, certo? Olha só, a foto já foi anexada ao e-mail, tá? E qual é o próximo passo agora? O próximo passo é clicar aqui nesse ícone ao lado do clipezinho e clicar em enviar, certo? Então está enviando, olha só. E aparece essa mensagem aqui, enviada. Você pode ir aqui também, ao lado esquerdo de pesquisar no e-mail. Você vai na pasta enviados. Na pasta enviados, você vai verificar todos os arquivos que você enviou para os professores de vocês, tá bom? Espero que vocês agora tenham compreendido como enviar corretamente uma atividade por e-mail, ok? Um abraço a todos. Tchau. Tchau.